Por essa vida fora, eu sigo o meu destino Em busca de aventura, o sonho de menino Prefiro caminhar pra onde o vento soprar Dentro do peito tem um coração Que espera o tempo certo pra se apaixonar Mas enquanto o amor não vem, eu quero mesmo aproveitar E sigo a minha intuição de caçador de emoção Aventureiro, rueiro e solteiro querendo encontrar No limite do prazer, meu jeito livre de viver Aventureiro, rueiro e solteiro, feito águia no ar Sempre prefiro caminhar pra onde o vento soprar Dentro do peito tem um coração Que espera o tempo certo pra se apaixonar Mas enquanto o amor não vem, eu quero mesmo aproveitar E sigo a minha intuição de caçador de emoção Aventureiro, rueiro e solteiro querendo encontrar No limite do prazer, meu jeito livre de viver Aventureiro, rueiro e solteiro, feito águia no ar E essa é a vida que eu sempre quis E é desse jeito que eu sou feliz E é desse jeito que eu sou feliz Ter liberdade pra poder voar Voar e poder voar Sigo a minha intuição de caçador de emoção Aventureiro, rueiro e solteiro querendo encontrar No limite do prazer, meu jeito livre de viver Aventureiro, rueiro e solteiro, feito águia no ar